Música Vai passando o tempo, horas que não faltam Tantos sentimentos jogados ao vento Um desejo ardente de ser mais amado De sentir de novo você do meu lado Um amor quando escapa entre os dedos e vai sem direção Só encontra amores que não dão em nada Que vem e que vai Tá no meu coração, te abra Não é ilusão, sonha Quando tem paixão no olhar Tá no coração, te abra Tá no meu coração, te abra Não é ilusão, sonha Quando tem paixão no olhar Tá no coração Um desejo ardente de ser mais amado De sentir de novo você do meu lado Um amor quando escapa entre os dedos e vai sem direção Só encontra amores que não dão em nada Que vem e que vai Tá no meu coração, te abra Não é ilusão, sonha Quando tem paixão no olhar Tá no coração, te abra Tá no meu coração, te abra Não é ilusão, sonha Quando tem paixão no olhar Tá no coração Tá no meu coração, te abra Não é ilusão, sonha Quando tem paixão no olhar Tá no coração, te abra Tá no meu coração, te abra Não é ilusão, sonha Quando tem paixão no olhar Tá no coração, te abra Tá no coração, te abra